E olha só, um caso que a gente vem chamando já aqui no Balanço Geral, hein? Um homem foi preso em flagrante na tarde de ontem, em São Manuel. Imagens que você vai ver em primeira mão aqui na Record. Ele sequestrou e espancou a ex-mulher. Acompanhem comigo. Preso em flagrante por sequestro e cárcere privado, José Renato de Barros, de 37 anos. A vítima, a ex-mulher, Maria da Penha Nunes de Moura, de 32 anos. Eles viveram juntos por cinco anos e ao mês estavam separados. Nesse período, Maria da Penha estava morando com a irmã em Botucatu. Parentes contam que José Renato constantemente agredia a mulher e o filho do casal. Foi só sofrimento, só sofrimento. Ele estrupou ela várias vezes, sabe? E aí ela não aguentava mais, ela pedia socorro para os vizinhos. O vizinho não podia, porque todo lá é atirado, o portão, é vaso, as crianças, todo mundo lá tinha medo por causa da droga. Foi nessa praça, no Jardim Reflorenda, que aconteceu o sequestro. Maria da Penha estava esperando a patroa passar para ir trabalhar. Quando José Renato e mais dois amigos chegaram, amarraram os pés e as mãos dela e obrigaram Maria da Penha a entrar no carro. Depois de sequestrar a ex-mulher em Botucatu, José Renato a levou para um canavial em Garaçu do Tietê. Lá, ele a espancou. Através de diligências, depois conseguimos resgatá-la. Ela foi bastante agredida, foi amarrada pelo ex-marido. O ex-marido levou até a Garaçu do Tietê, onde agrediu-a fisicamente, né? Então, foi um trabalho conjunto dos policiais militares aqui de Botucatu e São Manuel. A chegada de Maria da Penha à delegacia foi de felicidade e alívio para a família. A maior emoção minha foi essa, sabe? Deu encontrar ela para poder criar essas duas crianças. Inclusive, mesmo machucada, ela está trabalhando hoje. José Renato está preso na cadeia de São Manuel. Se condenado por sequestro e cárcere privado, pode cumprir pena de até 30 anos. E tem mais. Você reparou bem no nome dessa mulher? Vocês repararam em casa? Maria da Penha. Coincidência ou não? Vamos ter que fazer essa lei funcionar no país, gente. Um homem que comete esse tipo de barbaridade com uma mulher, sequestra a ex-mulher, larga a mulher, gente. Não quer mais, larga. Vai a cada um do seu canto. Tem que pagar. Tem que responder por esse tipo de abuso, de barbaridade. Maria da Penha. Tomara que a lei Maria da Penha agora funcione de verdade com esse rapaz aí. Tchau.